Moça, vem aqui por favor. Eu? Você. Deixa eu te falar um negócio. Tem um amigo meu que tá muito afim de você. Eu, tem certeza? Não, mas ele é um cara diferente, é um cara sério. Ele quer um relacionamento sério com você. Relacionamento sério? Eu sou livre e tô fora. Deu bom não, rapaz? Não. Ela não quer nada com você. Ah, sério? Procuro um relacionamento engraçado, porque se for sério, pra mim dá errado sempre. Prefiro brincar de amor do que ter alguém que mente. O meu coração não é tapete pra alguém pisar. Eu só bebia saudade com desprezo e tinha ressaca de sofrimento. Hoje bebo uísque com gelo e nem dor de cabeça eu tenho. Eu já sofri demais, hoje eu sofri. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. Eu sofri demais, hoje eu sofri. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. Procuro um relacionamento engraçado, porque se for sério, pra mim dá errado sempre. Prefiro brincar de amor do que ter alguém que mente. O meu coração não é tapete pra alguém pisar. Eu só bebia saudade com desprezo e tinha ressaca de sofrimento. Hoje bebo uísque com gelo e nem dor de cabeça eu tenho. Eu já sofri demais, hoje eu sofri. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. Eu sofri demais, hoje eu sofri. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. Eu sofri demais. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. Eu sofri demais, hoje eu sofri. Livre, livre, livre. Me apaixonar de novo, Deus me livre. E aí galera, vamos ajudar na vaquinha pra cerveja? Rapaz, isso é calor, né? Ei, você universitário. Tá aí sem dinheiro, todo duro e lascado. Mas fica suave na nave. Fiduma e Jeca vai contar uma história que você pode se identificar.